Música Plenárias está de volta agora com os destaques da sessão plenária da quarta-feira dia 19 de outubro de 2011 começando com matéria eleitoral, três agravos regimentais no recurso extraordinário 634.250 os três agravos regimentais foram interpostos por coligações aniversárias em relação a um candidato específico ao Senado Federal no estado da Paraíba do caso especificamente contra uma decisão do ministro Joaquim Barbosa ele deu provimento a recurso extraordinário de Cássio Cunha Lima, ex-governador da Paraíba candidato ao Senado pelo estado nas eleições de 2010 e que teve o registro negado com base na chamada lei da ficha limpa contra esta decisão do ministro Joaquim Barbosa foram apresentados os agravos julgados esta semana Carina, então só para reforçar houve o recurso de Cássio Cunha Lima no Supremo com a decisão do ministro Joaquim Barbosa ele garantiu o direito a tomar posse no Senado Federal a diplomação e houve os três agravos na tentativa de reverter esta decisão quais os argumentos apresentados pelas coligações aniversárias contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa? Apenas para a gente esclarecer, essa decisão tomada pelo ministro Joaquim Barbosa no recurso extraordinário de Cássio Cunha Lima foi em razão da repercussão geral que teve o tema reconhecido quando do julgamento de outros recursos extraordinários envolvendo principalmente as governador do Distrito Federal, Joaquim Rorias e o caso do Jarder Barbosa. Por seis a cinco, os ministros decidiram que a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada às eleições de 2010, daí a possibilidade, portanto, de Cássio Cunha Lima que havia sido cassado na condição de governador da Paraíba concorrer ao cargo de senador da República pelo Estado da Paraíba e o deferimento do recurso extraordinário. Aqueles que estavam, de uma certa forma, que seriam prejudicados com a posse do senador Cássio Cunha Lima vieram ao Supremo Tribunal Federal por meio desses três agravos para contestar a decisão do relator, alegando, trazendo várias alegações, dentre elas, por exemplo, a inconstitucionalidade dos artigos do Código de Processo Civil que prevê a aplicação da repercussão geral, além de ter ofendido o princípio do juiz natural devido ao processo legal e uma alegação ainda no sentido de que o ministro Celso de Mello ele havia participado da votação quando deu o julgamento do leading case que acabou estendendo a decisão dos ministros para os outros recursos extraordinários de candidatos que estavam pendurados com o registro da sua candidatura negada. E como no recurso extraordinário de Cássio Cunha Lima o ministro Celso de Mello havia se declarado impedido para proferir o julgamento nesses agravos, alegava-se que o voto do ministro Celso de Mello não poderia ser aproveitado ao recurso extraordinário de Cássio Cunha Lima justamente porque ele teria sido se dado por impedido para o julgamento o ministro relator com certeza não acolheu esse entendimento essa tese trazida nos agravos regimentais e eles foram, todos eles, negados provimentos Não acolheu mesmo, nós vamos rever agora parte do voto do ministro relator Joaquim Barbosa quando após fazer todas as considerações sobre o caso nega provimento aos agravos e vai mais além, vamos rever Eu nego o provimento aos agravos regimentais Por fim, senhor presidente, para evitar demora maior eu proponho que seja determinado o cumprimento imediato do acordo mediante comunicação urgente ao TSE independentemente da sua publicação, é como voto Pois é, Karina, é por isso que eu disse que ele foi mais além porque ele determinou o ministro relator, no que foi acompanhado pelo plenário não só com relação à questão de não dar provimento aos três agravos como ainda nesta determinação do relator para a diplomação e posse de Cássio Cunha Lima no Senado Federal É vencido apenas o ministro Marco Aurélio O ministro Marco Aurélio entendia que deveria haver primeiro a confecção do acordo não há publicação para depois produzir efeitos, mas essa não foi a decisão nesse ponto apenas, tomada por maioria, no sentido de se oficiar imediatamente ao TSE para que Cássio Cunha Lima também posse imediatamente no Senado Federal Portanto, decisão em destaque na sessão plenária da última quarta-feira, dia 19 de outubro de 2011 Vamos para mais um destaque da semana Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.543 Relatora, ministra Carmen Lúcia Procuradoria-Geral da República que apresentou esta ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que foi ajuizada pela PGR contra o artigo 5º da Lei nº 12.034, de 2009 que criou, a partir das eleições de 2014, o voto impresso conferido pelo eleitor nos termos da lei, garantindo o total sigilo do voto Bem, a Procuradoria-Geral da República alegou que o artigo impugnado ao contrário do que prevê o texto, como vimos compromete sim o sigilo e a inviolabilidade do voto assegurados pelo artigo 14 da Constituição Federal e ainda abriria a possibilidade de uma mesma pessoa votar duas ou mais vezes e com isso, violando a igualdade de votos prevista no mesmo artigo da Constituição A ministra demonstrou no voto que a ideia de se retornar ao voto impresso já recebeu críticas desde o início da tramitação do projeto no Poder Legislativo e de diversas fontes A reintrodução do voto impresso pelo artigo 5º da Lei nº 12.034 decorreu do projeto nº 498, de 2009 tendo recebido parecer contrário das comissões senatoriais a CGC e a CCP, em cujo relatório conjunto afirmar os respectivos relatores ajuda-se inadequado a acelerar a celeridade ao sigilo do processo eleitoral a utilização do voto impresso a esse respeito, transcrevemos trecho do relatório do TSE em que se avalia a questão para as eleições de 2002 a experiência demonstrou vários inconvenientes na utilização do denominado módulo impressor externo sua introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência por outro lado, criou problemas A. Maior o tamanho das filas B. Maior o número de votos nulos e brancos C. Maior o percentual de urnas com votação por cédula com todo o risco decorrente desse procedimento D. Maior o percentual das urnas que apresentaram defeito além das falhas verificadas apenas no módulo impressor Conforme o esposo, o representante do TSE nas audiências públicas realizadas pelas comissões a melhor maneira de auditar a consistência dos boletins de urna com a real manifestação dos eleitores é acompanhar o procedimento de geração e validação das assinaturas digitais os testes preliminares das urnas e se necessário, requerer a verificação dos registros digitais de voto arquivos RDV, com base nas próprias assinaturas o que dispensa o uso do papel Foi também ressaltado pelo TSE afirmar os então relatores daquelas comissões a realização desde 2002 de um procedimento de auditagem na véspera da eleição o tribunal sorteia uma amostra de urnas prontas para uso e verifica na presença de um juiz eleitoral e sob gravação em vídeo o correto funcionamento dessa amostra a utilização de componentes mecânicos acoplados ou inseridos nas urnas eletrônicas aumentará drasticamente a taxa de falha do equipamento o que poderá exigir a votação em papel em diversas sessões isso atrasará o cúmplito dos votos e a conclusão do processo bem como dará margem às mesmas fraudes já conhecidas inclusive no processo eleitoral não eletrônico fecho aspas disse anotar que a ascensão da lei 12.034 teve sugestão contrária ou seja, sugestão de veto pelo Ministério da Justiça quanto ao que veio a se tornar o artigo 5º agora em questão e assim faltou o voto à ministra relatora para chegar à conclusão sobre a concessão da cautelar sobre a impressão do voto a partir de 2014 vamos rever o final do voto por tudo quanto exposto, senhor presidente, senhores ministros eu voto no sentido de deferir a cautelar requerida para suspender os efeitos do artigo 5º da lei 12.034 por estarem presentes à plausibilidade jurídica dos argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da República e pelo perigo da demora porque a persistência da eficácia do dispositivo impõe a aquisição e adequação dos equipamentos de votação mudança da estrutura e dinâmica do serviço de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral já agora abraços com as providências necessárias para a realização das eleições de 2012 que teriam ainda que adotar procedimentos paralelos de licitações mudança de sistema, gastos públicos para adaptação determinada sem possibilidade de saneamento ou de refazimento desses dispêndios tecnológicos, humanos e financeiros após a realização e que seriam descartados e sem aproveitamento se ao final vier a ser declarado inconstitucional dispositivo legal impugnado O primeiro a votar, logo após a relatora, tomando por base o critério da antiguidade na corte foi o ministro Luiz Fux O próprio parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça, ele rejeitou esse projeto de lei no que foi secundado pelo próprio ministro da Justiça Adjuntando a tudo isso, o magnífico voto da ministra Carmen Lúcia sobre todos os ângulos e aspectos da lei inclusive um aspecto que não foi efetivamente enfrentado referente à necessidade da abertura da urna na hipótese ou em traje tudo isso conspira em prol do fundo dos boniores O perico memora, deixou assente o eminente ministro e querido amigo Roberto Gurgel não deve ter sido um ato falho, chamava a excelência de ministro mas o procurador de ordem pública, Roberto Gurgel, destaca que o perico memora da qual e do fato de que para adequação dos atuais equipamentos de votação aos preceitos da lei 12.084 será necessária abertura imediata de procedimento da licitação o que certamente trará graves prejuízos ao erário caso seja posteriormente declarada a inconstitucionalidade dessa lei O ministro Dias Toffoli também acompanhou a relatora Vamos rever parte dos argumentos do ministro para conceder a cautelar Eu concedo a cautelar, eu concedo a cautelar na linha da proposta de conclusão feita pela eminente relatora porque eu vejo desproporção entre os fins a que objetiva a lei e os meios que ela traz para essa fiscalização Eu vejo como inidôneos os meios trazidos para essa fiscalização porque eles são extremamente gravosos gravosos no que diz respeito a custos gravosos no que diz respeito a sua complexidade eles mais oneram o sistema mais tendem a trazer litigiosidade ao sistema de apuração de votos é o sistema eletrônico de votação do que pacificação Não há proporção entre a finalidade de se garantir a fiscalização e os meios introduzidos pelo artigo impugnado pela Procuradoria-Geral da República Por esses fundamentos jurídicos eu entendo que há plausibilidade jurídica no pedido da Procuradoria-Geral da República e o perículo imora se torna natural na medida em que seriam necessárias despesas imediatas para a introdução deste sistema de voto impresso que posteriormente no mérito poderia vir a ser inquinado de inconstitucional definitivamente por esta corte então nada mais razoável do que se deferir a eliminar neste momento é como voto, Sr. Presidente Votou em seguida o ministro Ricardo Lewandowski aqui vale a observação que é também o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral Para ele, o sistema eleitoral brasileiro está muito adiantado partindo para inovações, como já dissemos, por exemplo a identificação biométrica dos eleitores e isto considerado significaria a aplicação do voto impresso do retorno do voto impresso a partir das eleições de 1914 um enorme retrocesso acoplar uma impressora eletromecânica às urnas eletrônicas equivaleria a meu ver dotar o avião a jato de uma bússola a vapor um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível há um dado interessante que foi levantado pelo ministro Dias Toffoli que é absolutamente irrezoável fazermos com que a justiça eleitoral incorra nesses custos e até por um certo capricho nós teríamos que gastar quase um bilhão de reais para adquirirmos essas impressoras eletromecânicas para comprarmos as bobinas isto sem falar na manutenção periódica deste equipamento o fumo dos moniúres portanto está, a meu ver, muito bem evidenciado nós estamos na iminência de desencadear na justiça eleitoral as licitações correspondentes à aquisição desse material nessa importância vultosíssima e de outro lado também foi muito bem acentuado por todos os ministros que me precederam o fumo dos moniúres porque basta ler eu não preciso examinar o artigo 5º da lei 12.034 de 2009 integralmente mas basta ler o parágrafo 2º que diz o seguinte após a confirmação final do voto do eleitor uma urna após a confirmação final do voto pelo eleitor a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital o que significa isso? significa exatamente a possibilidade teórica de se identificar o voto do eleitor que colide a meu ver frontalmente com um verdadeiro princípio constitucional que é o princípio do sigilo e voto por essas razões e por outras que trarei por escrito oportunamente eu comprei integralmente o voto da relatora para definir a cautelar essa votação continua vamos ver logo depois do intervalo aqui em plenárias o que é 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 o que